Música Da janela, da penal, do ar de ronco Vejo uma estrela, um sinal de glória Vejo um branco e um pássaro Vejo uma graça e um velho sinal Pesageiro natural, de coisas naturais Quando eu falava de as cores mortas Quando eu falava de som e sós Quando eu falava de temporal Você não me escutou, você não quer pensar Mas o centro normal, você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Banhado em me verão Cavaleiro mesmo que me deu mistério Cavaleiro e senhor de casa e águas Sem querer descansar e dominar Cavaleiro mais caldo Banhado em me verão Conheci as flores e o seminário Conheci os homens e os seus pecados Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Que eu apenas era um cavaleiro marginal Banhado em me verão Um cavaleiro marginal Banhado em me verão abonnhado em me verão Hum Tchau Música